Hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência passando um mês na Croácia, na cidade de Zagreb, sem pagar acomodação e refeição com o uso da plataforma Worldpackers. E aí, viajantes! Pra quem não me conhece, meu nome é Rebeca, eu estou numa volta ao mundo. Atualmente estou em Orlando, na Flórida, mas acabei de chegar da cidade de Zagreb, na Croácia. Eu fiquei um mês por lá com o Worldpackers, voluntariando num hostel, e eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência e dar algumas dicas sobre a plataforma. Pra vocês entenderem um pouco mais sobre o aplicativo, a Worldpackers reúne vários anfitriões que estão pelo mundo inteiro em busca de viajantes que queiram trabalhar em troca de acomodação e refeição e alguns outros benefícios, assim como festas, bebidas, transporte, bicicleta, enfim, vários outros detalhes. Basicamente, você se cadastra na plataforma e cria um perfil, você pode criar um perfil só pra você, ou pro casal, ou pra dupla de amigos, fica um pouco mais barato nessa hipótese, mas a taxa é anual. Então, eu já começo dizendo isso pra vocês, você paga uma vez só. Eu tenho cupom de desconto que tá aqui na descrição, é uma taxa bem pequena, vocês vão ver que com os benefícios que a plataforma oferece, vale super a pena. Você paga uma vez só e pode usar o aplicativo pelo ano inteiro e se candidatar pra quantas vagas você quiser, não tem limite. E aí, lá na plataforma, você vai encontrar vários tipos de trabalhos, seja em hotéis, hostels, pousadas, em trabalhos voluntários que sejam voltados pra sociedade, pra benefícios da sociedade, como ONGs de crianças, de animais, de permacultura, que são fazendas que você vai ajudar no cultivo, de produtos orgânicos. Tem muitas coisas legais, tem coisas bem diferentes também, como você ir pra hotéis, fazendas, pra fazer a parte de social mídia, de divulgação, mas a maioria das vagas são pra fazer serviços mais braçais, assim, por exemplo, ajudar na manutenção, limpeza de quartos, ajudar na recepção, cuidar de bar, coisas assim. São tarefas que qualquer um pode fazer, tem tarefas um pouco mais específicas, assim como eu disse, ajudar na social mídia, fazer edição de vídeo, tirar fotografias, ensinar outras línguas, tem de tudo um pouco na plataforma, mas eu tenho certeza que você vai encontrar aquilo que mais se adapta pra ti. Aí, com o seu perfil criado, você vai colocar ali quem é você, o que você gosta de fazer, quais são as suas experiências de vida, suas experiências de viagem, o quanto mais detalhista você for, mais chances você tem de ser escolhido rapidamente pras vagas. O sistema de busca é bem simples também, você pode colocar ali a sua cidade de destino, né, quanto tempo você quer ficar, qual é a sua flexibilidade, e aí quando você vê uma vaga que te interessa, você pode abrir e ver todas as especificações da vaga. Quantas horas de trabalho você vai ter, quantas folgas você vai ter, quantas refeições estão inclusas, que tipo que vai ser a sua acomodação, se vai ser quarto privado, se vai ser quarto compartilhado, se vai ser barraca, tem vários modelos aí pra você dar uma olhada. Além disso, a plataforma é super segura, então eles têm um seguro, que no momento que você tá pagando essa taxa anual, você tá garantindo esse seguro, qualquer coisa que aconteça durante o período do seu voluntariado, eles vão te amparar. Ou seja, se você chegar no voluntariado e o anfitrião não cumpriu a parte dele, ele desviou ali de alguma coisa que vocês tinham combinado, você pode acionar esse seguro, a Worldpackers vai te enviar pra um hostel da confiança deles, até eles conseguirem te encaixar numa próxima vaga, então vocês não precisam se preocupar quanto à confiança. Todos os anfitrões que entram na plataforma, a Worldpackers também checa se tá tudo certinho, a documentação, enfim. E também tem as avaliações, né gente, então sempre antes de fechar uma vaga, analisem bem os comentários, dá pra entrar em contato com o pessoal que já ficou naquela vaga, isso é muito legal, tem bastante gente que vem perguntar pra mim como foi a minha experiência, a gente consegue trocar uma ideia, isso é bem bacana. Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi a minha vaga, né, como foi a minha experiência, a gente ficou, eu e o Léo, um mês na cidade de Zagreb, na Croácia, num hostel super central, bem na frente do transporte público, isso foi bem legal. E lá a gente fazia um rodízio de atividades, a nossa folga era junto, né, como a gente aplicou junto, a gente tinha folgas juntos, e eram duas folgas na semana, a gente trabalhava cinco dias na semana, entre três e quatro horas por dia, então era bem legal, porque eles tinham muitos dias que a gente até fazia menos do que o previsto, porque a gente terminava as nossas atividades no horário antes, né. Então a gente trocava camas do hostel, limpava a cozinha, limpava o banheiro, o bar e tirava a mesa do café da manhã. Só que cada, tinha vários voluntários lá, né, eram seis ou sete voluntários, então cada dia eu fazia uma coisa, eu não ficava, tipo, todo dia limpando o banheiro ou todo dia limpando o bar, era alternado e a gente achou muito legal, a comunicação era super boa, tinha gente que falava inglês, espanhol e croata, né, então você consegue se comunicar em todas essas línguas. Tinha galera que não manjava de nenhuma das línguas e usava o tradutor sem problema nenhum. A gente se reunia com todos os voluntários ali pelas onze da manhã, na verdade, às onze em ponto, e a gente terminava entre duas e três horas da tarde, então ali era feito todas as divisões de tarefas, nos primeiros dois dias a gente teve meio que um treinamento ali, o pessoal ensinando pra gente como fazer tudo, e depois foi tudo muito simples, porque são tarefas, assim, que não tem segredo nenhum, é só você ali dedicar um pouquinho pra fazer com atenção naquele momento, tenta não se, tipo, ocupar a cabeça com outras coisas enquanto você tá oferecendo seu serviço. Terminando, gente, vocês estão livres pra fazer o que vocês bem entenderem, o pessoal dos anfitriões, né, eles geralmente são muito atenciosos, então se você tá com algum problema, chega e conversa, não tem problema nenhum, então lá, no nosso caso, a gente precisou de duas folgas seguidas em dupla pra fazer uma viagem curta, a gente chegou e conversou, ó, a gente pode trabalhar mais num dia pra gente fazer uma troca aqui e ali, e não teve problema nenhum, foi muito legal, então esse mês passou rapidinho, a gente conseguiu conhecer a Zagrava inteira, foi muito bacana, tenho certeza que pra vocês também vai ser. No caso dessa vaga, o quarto era pra todos os voluntários, então a gente dividiu um quarto com outros seis voluntários, e foi bem tranquila a convivência, tinha um banheiro dentro do quarto, então a gente não dividia com muita gente, o pessoal, todo mundo se respeitava, e a troca de experiência durante o voluntariado é algo muito legal, a gente conheceu pessoas do mundo inteiro, durante esse mês que a gente passou, passaram várias pessoas por lá, no hostel também, como hóspedes, então é uma coisa que você consegue trocar muita ideia, você consegue conhecer pessoas incríveis, e realmente é algo que valeu muito a pena pra gente, além de quebra, de não pagar acomodação e refeição e poder conhecer a Croácia, que era um país que estava na nossa lista há muito tempo. Pra garantir a vaga, a gente simplesmente preencheu os nossos perfis com a maior quantidade de informações possíveis, o Léo, ele sempre foi chefe de cozinha, então ele colocou todas essas informações lá, e além disso eu coloquei todas as minhas informações profissionais também, eu sempre trabalhei com o público, e também na Irlanda, durante o intercâmbio, eu trabalhei em hotel e restaurante, coloquei tudo isso lá, coloquei a minha experiência do Brasil também, assim como ele, e a gente conseguiu a vaga, assim, muito facilmente, a gente aplicou, em coisa de dois, três dias ela já nos respondeu, e a gente marcou o voluntariado. Então, no momento de você preencher o seu perfil, você pode colocar todas as suas informações profissionais, mas caso você não tenha ainda experiência profissional, não tem problema nenhum. Você vai colocar ali os seus hobbies, coisas que você gostaria de fazer, e coisas que você gostaria de aprender. Por exemplo, no meu eu coloquei que eu já tinha experiência com limpeza, com cozinha, e com atendimento ao público, mas que eu gostaria de aprender a fazer, por exemplo, jardinagem, cuidar de animais, e pintura. Coloquei essas três coisas lá, que tem uma lista de várias outras coisas, né? Então você pode colocar coisas que você está disposto a aprender, e coisas que você já sabe no seu dia a dia, seja em casa, seja no convívio familiar, a fazer, e com certeza vai ter alguma das funções que eles vão estar precisando. Os pontos positivos de estar voluntariando pela Worldpackers, é, em primeiro lugar, a segurança, que eu já citei para vocês, você tem todo o apoio da plataforma. Em segundo lugar, claro, a economia, você não precisa pagar acomodação e refeição, às vezes as três, ou uma refeição, qualquer coisa que vale já, já está ótimo. Também você consegue conhecer muita gente, então é uma troca ali de informações, de experiências muito grande, é um ótimo jeito de viajar para conhecer pessoas. E fora que existem vagas no mundo inteiro, em qualquer lugar que você imaginar, se você chegar lá na plataforma e colocar, você vai encontrar. Então não tem limites para a sua volta ao mundo, de maneira barata, usando a Worldpackers. O único ponto, que para algumas pessoas pode ser negativo, para mim não é, mas eu já vi gente falando, é que a estadia mínima, geralmente é de duas semanas. Então tem gente que gosta de viajar mais rápido, para mim, duas semanas é muito legal para conhecer uma cidade. Então tem gente que às vezes fica com o pé atrás por isso, porque você não vai encontrar muitas vagas com menos de duas semanas. Mas para quem está fazendo uma volta ao mundo, um mochilão de longa duração, é ótimo. Talvez para uma viagem mais rápida, de um mês aí, um mochilão pela Europa, você não vai conseguir usar a Worldpackers. mas eu indico muito para quem quer ter isso, como uma experiência de vida. Vai passar um mês fora do Brasil, ou até mesmo no Brasil, tem muitas vagas no nosso litoral, e também no interior, na serra, de tudo que você imaginar, gente, nas chapadas. Então é muito legal, vale muito a pena você ver ali, colocar o teu checklist, e dando coraçãozinho nas vagas, até você encontrar uma vaga que dê um match ali contigo, vai postando, conversando com a galera, que logo você encontra uma experiência legal. E eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como funciona a Worldpackers. Eu vou continuar compartilhando para vocês um conteúdo sobre isso, porque a gente vai continuar viajando com eles. Não esqueçam de usar o cupom, que está aqui na descrição, para vocês ganharem desconto na sua anuidade, e também me ajudar a continuar a volta ao mundo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a plataforma, deixe aqui nos comentários, que a gente pode conversar sobre isso. Um beijo, e até a próxima. Tchau!